Boas almas, amém? Estreta as mãos pra cá no nome de Jesus Pra confessar no nome do Senhor Vai confessar no nome do Senhor Amém? Tu vai confessar, tu vai dizer com a tua boca Amém? Amém? Com a tua boca Amém? Você vai repetir Senhor Jesus Eu te aceito Oh glória a Deus Exclusivo Salvador A minha vida Me ajuda Tira o meu nome Tira o meu nome O livro da culpa E escreve O livro da vida O livro da vida Ora, estende as mãos de Deus Senhor nosso Deus e amado Pai O Senhor, meu Deus Confessou com a tua boca e com o seu coração Agora que quer o teu filho Jesus Cristo Como o único Senhor e Salvador da sua vida Oh Senhor Meu Deus Nada é em vão, Senhor Quando nós profetizamos a tua palavra, meu Deus Meu Deus Meu Deus Que o Senhor possa ensinar esse homem a andar Ele vai começar a engatear na tua presença, Deus Dá aquele leitezinho fino pra ele Aquele leite que só um bebê recém-nascido pode tomar Faz ele crescer na tua presença Na tua santa e poderosa palavra Meu Deus Ele vai ver que agora contigo tudo é diferente, Senhor Acho que ele vai ver que agora, meu Deus Quando ele colocar, meu Deus Toda a diversidade dele O problema dele nas tuas mãos Ele vai ver que agora ele não pode mais resolver só Porque a tua palavra diz que a peleja não vai ser mais dele A peleja agora vai ser do Senhor Jeová Então, meu Deus Toma ele nas tuas mãos Guarda a esposa dele nas tuas mãos Guarda a casa dele nas tuas mãos A família dele, meu Deus O pai, a mãe Guarda todos nas tuas mãos Nós que pedimos em um número Meu Deus A festa aumentou aí no céu Eu tô sentindo que o banquete aí no céu Aumentou, Senhor Veste ele com roupas de linho branca nesse momento Meu Deus Desce com teu azeite Do alto da cabeça descendo pelo corpo Até os pés dele, Pai Que o Senhor possa, meu Deus Deixar nesse momento As vestidas alvas como a neve Nós que pedimos tudo Mas é tudo Mas é tudo Em o nome de Jesus Aí você que crê Dá a melhor Só vai de palma pra Deus A paz do Senhor Que vai por nós Luciani Luciani Pai do Senhor Italiano Isso Pai do Senhor Jesus, meu filho Vai pra pé da tua varoa Agora é varão e varoa Amém